Essa aqui é a traíra mai. Galera, isso aqui é muito perigoso. O que mais pega aqui nessa região? Galera, em alguns lugares isso aqui é conhecido como tilápia. É a traíra da Amazônia. Cara, que louco. Fala, rapaziada. Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Sacalf. Eu sou Sadraque Guimarães e hoje eu estou aqui no Rio e na Jatuba, na Amazônia. Galera, hoje a gente vai tentar pegar alguns peixes de malhadeira. Nossa malhadeira já está ali. O nosso amigo Július, quem é a pessoa que mora ali naquela comunidade, vai me ajudar aqui nessa pescaria, beleza? E a gente já conseguiu, é claro, alguns peixinhos aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, alguns peixes que bastante, que mais pega aqui nessa região. Galera, em alguns lugares isso aqui é conhecido como tilápia, né? Eu, talvez, você que conheça aí, né? Aqui na nossa região é conhecido como, não é? Cará ou cararreco, né? Como é conhecido aqui. A gente tem dois aqui, dois cararreco que a gente acaba de pegar numa malhadeira, né? E temos aqui um pequeno peixe, eu acho que esse daqui é um... Que peixe é esse mesmo? Que peixe é esse? Saburi. Oi? Saburi. Peixe Saburi, galera. Se você conhece esse peixe aqui, deixa nos comentários aí, beleza? Mas aqui a gente tem duas traíras, galera. Essa aqui é a traíra mais... Galera, isso aqui é muito perigoso. Essa aqui é a traíra da Amazônia. Cara, que louco. Duas traíras que esse pescador pegou na malhadeira, galera. Olha isso, galera. Que bonito, mano. Que top. Olha o tamanho dessas presas aqui. Olha o tamanho. Ainda tem maior que essa... Maior... Ainda tem traíra maior que essa? Tem, né? Cara, que louco. Nossa senhora. Olha isso. Essa outra aqui é maior. Essa aqui é menor. Menor, né? Aqui, tá pedindo aqui essa madeira aqui. O que tu vai fazer com isso aí, Júlio? Vou ajudar a fina por aí. Ah, sim. A gente vai esticar outro aqui? Sim. É? Beleza. Galera, a gente vai tentar esticar agora essa malhadeira aqui pra ver se a gente consegue pegar alguns peixes, né? A gente tá a uma distância considerável aqui da margem do igarapé, né? A gente vai esticar essa malhadeira aqui. Vou passar aqui pra ele. Vai. Pronto. Ah, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também. A gente conseguiu pegar um pacu. Talvez esse aqui seja o pacuí. Vamos ver se eu quiser. É isso? Tá. Galera, eu vou tentar ajudar aqui o nosso pescador a colocar essa malhadeira. E depois a gente volta aqui, beleza? Vamos lá. Tá bom. Vou pôr o arregatou aqui. Vamos lá. 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 Esse aqui, ó. Volta. Quer estragar? É, não estraga não. Come logo. Vamos lá. 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 Vamos lá.